Outro acidente envolvendo também ônibus, só que desta feita com uma motocicleta e um acidente grave registrado hoje pela manhã na região ali do Jardim Maria Lúcia. Jardim Maria Lúcia, pra quem não sabe, ali perto do Jardim Santa Rita, Jardim Leonor, fica mais fácil identificar esses bairros, né? Um casal sofreu ferimentos e a cena, uma cena terrível no local. A moto e o condutor da moto, a esposa não, mas o condutor da moto, ele e a motocicleta dele ficaram literalmente embaixo do busão. Os socorristas do SEAT precisaram ir pra lá e chamaram inclusive o médico pra que ele pudesse intervir. Um acidente grave foi registrado aqui na Avenida Vicente Bocuti, esquina com a rua José Reinaldo da Silva, aqui no Jardim Maria Lúcia. Na motocicleta, que acabou ficando embaixo literalmente do ônibus, estava o Celso Francisco Rodrigues, 46 anos de idade, e a Ana Paula de Oliveira Silva, 34 anos. A mulher ainda conseguiu sair debaixo do ônibus e ficou na calçada esperando o socorro, com vários ferimentos abrasivos. Enquanto isso, os soldados do corpo de bombeiros que foram acionados já chegaram e já foram imobilizando a vítima. O seu Celso Francisco Rodrigues, de 46 anos de idade, ele que sofreu uma fratura grave na perna e teve que ser imobilizado no local. Depois, mais uma viatura chegando e finalmente o médico do SAMU. Quem passava pelo local se assustava com a cena. O motoqueiro embaixo do ônibus, juntamente com a moto. A moto, ao ser retirada, verificou-se o tanto de danos materiais registrados. Por sorte, e um milagre, o casal acabou então se salvando. A mulher com abrasivos, mas o homem com os ferimentos mais graves. Ele encaminhado ao hospital terciário e ela também. Ana Paula, vocês estavam subindo aqui a Vicente Bocutti? É, nós estávamos subindo aqui a rua de baixo aqui, aí nós deu a seta que ia entrar. Aí o ônibus já estava encostado. Daí não deu nem tempo de fazer nada, já bateu. O Celso é seu marido? É, meu marido. Você estava indo para onde, querida? Nós estávamos indo para casa da minha mãe. É que ele foi fazer uma entrevista de serviço. Daí ele fez a entrevista, aí nós íamos para lá. Aí nós estávamos subindo aqui, aí deu a seta que ele ia entrar. Mas o ônibus já estava colado, daí não deu tempo. Vocês estavam subindo na mesma direção do ônibus então, né? A avenida. E aí o ônibus foi fazer a curva e pegou vocês. Isso mesmo. Aí não deu nem tempo de fazer nada. A senhora ficou ali embaixo do ônibus, foi retirada? Como é que foi? Não, eu só senti a batida, né? Aí eu senti aquela batida assim, aí foi ralando tudo. Aí eu levantei, levantei assim, aí eu ia assim, aí o dele foi mais grave. Aí eu sentei aqui e comecei a passar mal assim, mas aí as pessoas socorreram eu, né? Aí agora eu estou melhorando, mas nossa, nunca a gente... Como é que foi ver o marido ali embaixo? Nossa, foi... Nossa, desespero, né? A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, acontece, né? Infelizmente uma pancada forte e o marido dela com ferimento na perna, que parece-me ser o mais grave nesta história. Os socorristas do SEAT estiveram lá, inclusive contando com a ajuda também do pessoal do caminhão do Corpo de Bombeiros, que foi porque se houvesse a necessidade de mais gente para fazer mais força, eles estariam lá de equipamentos diferenciados que o caminhão dispõe e a viatura não, eles também poderiam ajudar, poderiam intervir. O médico precisou ir para lá também. Sargento Alponho, um acidente grave ali que teve que ter duas ambulâncias, mais um médico e, é claro, o caminhão ABTR que o senhor estava conduzindo. Uma cinemática forte ali, Alponho? É, sim, apesar de ser um veículo pequeno, a colisão com um ônibus acabou fazendo com que a vítima ficasse debaixo do veículo, sendo acionado pela central do Corpo de Bombeiros o caminhão para efetuar um possível trabalho de resgate dessa vítima e a ambulância para atendimento pré-hospitalar. Chegou a ter o resgate, os bombeiros tiraram o senhor ali debaixo mesmo, Sargento? Na verdade, por felicidade nossa e da própria vítima, ele não estava preso debaixo do ônibus, a gente conseguiu trabalhar com essa vítima para fazer a devida imobilização, sem que precisasse retirar o veículo do local, então facilitou bastante o trabalho da gente. Agora, para retirar a moto, daí sim um trabalho específico, né, Sargento? É, a gente utilizou de cálcio que a gente faz uso no salvamento veicular para que o próprio ônibus subisse nesses calços, para conseguir puxar a motocicleta de baixo, que ela ficou quase embaixo do eixo do rodado dianteiro do ônibus. Inclusive, o homem, a vítima, do lado da moto ali, por pouco não acaba morrendo, porque a cinemática é muito forte, né, essa batida, né? É, ele foi encaminhado para o HU, com uma suspeita de fratura aberta em membro inferior, acaba causando um quadro hemorrágico ali, que foi prontamente tratado pela guarnição da ambulância, mas é um pouco dificultoso trabalhar com a vítima, porque ele estava embaixo do veículo, ainda bem não estava preso, mas estava embaixo do veículo, então a gente teve que fazer essa retirada, e teve bastante sorte ali, porque ele estava logo à frente do rodado dianteiro. Sorrento, é importante que vocês cheguem rápido numa situação como essa, já com todo o preparo do efetivo, né? Sim, fazer a avaliação do local, é uma triagem prévia pela nossa central, os telefonistas coletando as informações necessárias para o nosso atendimento, para a chegada no local, a gente poder trabalhar com mais eficiência.